E 12 em cada 100 jovens cabo-verdienas, dos 15 aos 19 anos, têm a primeira gravidez nessa faixa etária. E a ONG Verdefame, que atua na área da saúde sexual e reprodutiva, quer atuar no sentido de melhorar esta situação. A Verdefame, que também está a tentar melhorar o acesso dos profissionais do sexo, pessoas LGBT e portadores de deficiência, aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Assuntos que vão evidenciar durante a visita de uma delegação da Federação Internacional do Planeamento Familiar, a Cabo Verde, a partir desta terça-feira. Uma comitiva da Federação Internacional do Planeamento Familiar, IPPF, liderada pela sua presidente e acompanhada pela diretora regional para a África, chega à cidade da praia esta terça-feira para uma visita de cinco dias. E porque a ONG Verdefame, que lida com a saúde sexual e reprodutiva, é membro da IPPF, vai coordenar esta visita, cuja agenda inclui encontros com governantes, agências das Nações Unidas e sociedade civil. Segundo o presidente da Verdefame, Francisco Tavares, vai-se aproveitar a visita para tentar reforçar a atuação desta ONG, num país onde 12 em cada 100 meninas, dos 15 aos 19 anos, têm pelo menos um filho nessa faixa etária. Temos que melhorar o planeamento familiar nessa fase. Mas a melhor forma de planejar essa fase é levar os adolescentes no amor sim, mas o sexo, se tudo o sexo não o proteger, mais tarde. Mais tarde, não é? Portanto, este é um segmento em que as coisas têm que ser melhoradas e não é apenas uma missão da Verdefame. Esta é uma missão pública. Portanto, o governo deve assumir isto, assumir isto, e mobilizar a Verdefame e outras ONGs para trabalharmos este segmento. Outro aspecto da sua atuação que a Verdefame está a tentar melhorar tem a ver com o acesso dos profissionais do sexo, pessoal LGBTI e portadores de deficiência, aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Tem atuado junto desses segmentos, mas ainda há constrangimentos. O problema neste momento com os profissionais do sexo e com a comunidade LGBTI é o problema do desconhecimento. Ou seja, quando você não é contato, quando não se sabe quem é, quantos são, onde estão, qual é o seu perfil, a que é que o inspira, você não tem como atendê-los, não é? De forma que a Verdefame atua. Atua porque eles têm uma grande confiança nesta organização. Cá na cidade, a praia, em todo o Cabo Verde. Eles aproximam-se da Verdefame e nós vamos ter com eles, através dos nossos postos móveis e através dos pares educadores. Portanto, nós, as ONGs, podemos ajudar o Estado de Cabo Verde a fazer com que ninguém fique para trás. Ou seja, a chegar àqueles que têm mais dificuldade. E assim, a melhorar a eficiência no domínio da saúde. A Verdefame está também preocupada com o aumento da prevalência do HIV-Sida entre as mulheres. Em Cabo Verde, essa prevalência é de 0,6% no geral, sendo que 0,4% nos homens e 0,7% nas mulheres, quando antes era maior entre os homens. A Comitiva da Federação Internacional do Planeamento Familiar irá discutir com a Verdefame algumas orientações estratégicas para os próximos tempos. Do programa consta também uma conferência sobre o papel da sociedade civil na promoção dos direitos e na saúde sexual e reprodutiva, no dia 27.